O site CS.Money acabou de receber um banimento em mais de 100 bots de trocas de skins e também dois perfis de administradores do CS Money foram banidos e proibidos de trocar. Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu para esses mais de 100 bots receberem um banimento de jogo, como ficou aparente nos perfis, e alguns cálculos foram feitos para descobrir o valor total em skins de CSGO que esses 100 bots teriam aí no inventário, e pasmem, é um valor que chega quase em 1 milhão de dólares, mais precisamente 950 mil dólares em dinheiro real, o que traria pra gente aí na nossa cotação quase 5 milhões de reais em skins deletadas. Mas peraí, deletadas caso esses banimentos continuassem nos perfis dos bots, o que não foi aí o caso, já que dos 118 bots banidos, 116 foram desbanidos. Porém, além dos bots, dois administradores tinham sido banidos e um deles continua banido. Aparentemente, esse cara que é administrador do CS Money e atende aí pelo nome de Cagalar, ainda tá com o banimento de jogo em registro. E aí eu me pergunto, será que tem alguma relação entre esse administrador do CS Money ter sido banido e os 118 bots que ele levou também junto pra vala? Na verdade, teria levado pra vala se os bots não tivessem sido desbanidos. E eu acho que esses bots não são todos os bots do CS Money, já que é um site gigantesco e existe desde 2018. E por ser um site tão grande, acredito que 1 milhão de dólares seria pouco pro inventário do site. Eles provavelmente têm muito mais dinheiro. Esse não é o primeiro e provavelmente não vai ser o último escândalo envolvendo sites de skins de CS e banimentos da Steam. Mas é muito preocupante, já que a maioria das skins desses bots foram enviadas por outros jogadores com o intuito de vender os seus itens utilizando a plataforma do CS Money. E um pronunciamento do suporte do CS Money, eles disseram que a Steam tinha bloqueado alguns bots e eles já estavam contatando o suporte da Steam, esperando também por uma resposta oficial e disseram que provavelmente era um erro técnico. Por se tratar aí de um VAC ban, um banimento de jogo, e na realidade esses bots só servem pra trocar skins. Então na teoria, ninguém joga CS GO com esses bots. Olha o tamanho da enrascada que o CS Money tava se metendo. 1 milhão de dólares em skins, provavelmente quase todas elas skins de players e não skins do site. E se esses tickets de suporte não tivessem sido atendidos, o CS Money iria perder 5 milhões de reais em skins dos seus usuários. Tudo isso talvez por o que seria aí uma injustiça por parte da Valve, ou alguma falha técnica, não podemos saber ao certo. Mas tá tudo certo. Um dos admins banidos também foi desbanido, então ele não foi o culpado. Agora, o segundo admin, o Kagalar, que continua banido, esse sim é suspeito. Fico pensando, será que esse cara tava jogando CS GO com cheats? Um admin do CS Money? Não é possível. Enfim, se ele realmente estivesse cheatado, e eu acredito que ele estava, porque já fazem dois dias que o ban dele foi aplicado, que falta de consideração aí com o site onde ele é administrador, né? Como assim um administrador de um site de skins de CS GO usando hack no CS GO? Isso é inaceitável se ele realmente usou, espero que ele continue banido. Mas olha só o tamanho do problema que esse cara quase causou, já que provavelmente todos esses bots estavam conectados de alguma forma com a Steam dele, e automaticamente a Valve disparou mais de 100 banimentos em bots lotados com skins de pessoas reais. Que perigo, meus amigos. E essa onda de banimentos me lembrou bastante de um vídeo que eu gravei algumas semanas atrás a respeito do maior inventário de CS GO banido na história. Esse vídeo você tem que conferir, você não quer perder, pois o valor ultrapassa fácil 10 milhões de reais em skins banidas. Sério.